Tiago Medeiros Tiago Medeiros Tiago Medeiros A nossa história, o nosso amor Me transformou em ilusão Agora tô sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Me transformou em ilusão Agora tô sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração Tiago Medeiro E tantas vezes nem me esperei amor Sozinho no meu quarto eu que estou Sofrendo com a saudade que você deixou Chama, chama, chama Eu não aberto mais tanta solidão Preciso encontrar uma solução De convencer que agora é isso só Agora já é tarde, não é que acabou Acho que encontrei um novo amor Eu não aberto mais tanta solidão Preciso encontrar uma solução De me convencer que agora é isso só A nossa história, o nosso amor Me transformou em ilusão Agora tô sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Me transformou em ilusão Agora tô sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Agora tô sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração Sim, 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 sim Tiago Medeiros.